Olá, meus queridos! Vamos para mais uma notícia do nosso canal, fofocando de tudo. Caruxa debocha de Lucas. Diz que ele é do mal e que ele está andando com pessoas má. E também ela fala que ele é carreirista e diz que foi muito massa o dia em que eles discutiram. Que ela gostou bastante de ter falado muita coisa para ele. E aí, pessoal, o que vocês acharam de Caruxa? Está debochando de Lucas? Diz seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal e também ativar o sininho para que eu venha com mais vídeos. Valeu e até o próximo vídeo! Essa foi mais uma notícia do canal, fofocando de tudo. E aí, gente, o que vocês acharam dessa notícia? Deixa aí a opinião de vocês no comentário, deixa aquele like e ativa o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos e ficar por dentro de todas as notícias dos famosos. E até a próxima! Tchau!